Olá meus amigos e amigos torcedores vascaínos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Há muito tempo eu não venho postar vídeos aqui nesse canal, mas eu venho aqui para falar sobre um assunto que eu acho de extrema importância, que é a questão do estádio de São Januário. Todo mundo sabe que a 777, o 777, comprou o Vasco, comprou a porcentagem da SAF do Vasco e a detentora do futebol. E o estádio do Vasco, que é um estádio centenário que a gente, nós vascaínos, se orgulhamos de ter um estádio próprio é um estádio que há 100 anos ele necessita de uma certa obra e essa obra até hoje não aconteceu. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que a 777 poderia fazer para agilizar logo, aumentar a capacidade desse estádio. Lembrando que se você estiver chegando aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante a presença da gente vascaíno, de nós vascaínos aí para ajudar a engrandecer cada vez mais a história do Vasco. Bom, para começo de conversa, eu acho que a 777 já deveria conversar com o Vasco, assim como você vê a SAF do Curitiba lá, que eles cederam o estádio para a SAF durante um período de 50 anos, para que a SAF pudesse fazer as construções necessárias no estádio, aumentar, amplificar o estádio, e aí esse percentual seria pago para o Curitiba durante esses 50 anos. Acho que o modelo do Vasco nessa SAF não ficou o estádio com a SAF e nem deveria ficar também, eu concordo que ele devesse ter ficado mesmo com o Vasco da Gama, clube associativo, concordo. Porém, todo mundo sabe que ano de eleição é promessas e promessas falando que será amplificado o São Januário, vai aumentar o estádio, isso e aquilo outro, e a gente sabe que no final das contas isso daí nunca vai acontecer, se depender dos políticos e presidentes. Tem uma lei aí que eles estão querendo que ainda depende de aprovar ainda, de potencial construtivo. Primeiro se falava que a obra já começaria esse ano, e o presidente aí já deu uma declaração falando que se tudo der certo, a obra começa ano que vem ainda, ou seja, depois da eleição. Eu tenho um pé atrás com isso daí, mas eu acho que seria uma medida muito mais rápida, muito mais assertiva. A 777 está nesse embrole aí com o Maracanã, sabe que isso daí é carta marcada, que o estádio do Maracanã, no final das contas vai ficar com o Fluminense e Flamengo, todo mundo sabe disso, não adianta o Vasco espernear. E a 777 ela quer lucrar em bilheteria. Então por que não o estádio São Januário? Tem lá atrás do Gol, o placar eletrônico, tem a estátua lá do Romário, do Baixinho, que eu não quero que tire, pode realocar em outro lugar, junto com a do Dinamite, não sei o que poderia ser feito. Tem lá o placar eletrônico. Tem lá também, como eu falei pra vocês, o placar eletrônico, ali, você colocando uma arquibancada e chegando a 777 junto ao corpo de bombeiros, consegue fazer uma liberação de estádio, que no momento é de 22 mil pessoas, dá pra aumentar pra uns 30 mil, que já teve antes, né? Só fazer as adequações necessárias dentro do estádio, e com a construção dessa arquibancada ali atrás, dá pra se aumentar ainda mais, de repente chegando até a 40 mil pessoas. Uma medida simples, rápida, prática, e que não vai precisar demolir o estádio completo, e você vai ter uma capacidade boa, a 777 vai sair ganhando, que ela vai ter bilheteria pra poder arrecadar, os torcedores vão ter mais espaço pra poder chegar no estádio, e São Januário ficaria pronto mais rapidamente, e a 777, volta a falar, ela paga aluguel de um milhão por mês ao estádio São Januário, porque não entrar em consenso com a diretoria do clube associativo, pra ter um desconto aí durante um ano, dois anos, acho que construir uma arquibancada ali atrás, não demanda um valor tão alto, de repente uns 5, 10 milhões, claro, falando em parâmetros de empresas, 5, 10 milhões pra 777 não é praticamente nada, ela constrói ali uma arquibancada bem grande, fechando o anel lá de São Januário, e botando uma capacidade maior do estádio, é claro que não é obrigação da 777, é obrigação dela a manutenção do estádio, mas seria uma medida de estrutura que poderia descontar no aluguel do estádio, coisa simples e rápida, e o estádio ficaria bonito, manteria a essência de São Januário, botaria o estádio Caldeirão ainda mais forte, com pressão de torcida, e é claro que ela não faria somente arquibancada, faria toda uma estruturação de entrada de estádio, realocação de cadeiras, então acho que daria pra fazer, basta querer, questão da igrejinha ali, a igrejinha não seria retirada, ela tá lá, vai ficar ali, entendeu? Não é porque vai tampar a igreja que o Vasco vai começar a perder, isso daí é balela, que inventam pra não fazer a coisa acontecer, ah, vai tampar a igrejinha, durante anos lá, o banco de reservas do Vasco ficou atrás do gol, e falava-se que era a essência do estádio, e hoje em dia o banco tá ali na lateral, e tinha toda uma mística, que botaria o banco ali na lateral, e o Vasco perderia, isso daí não aconteceu, o Vasco continuou ganhando, continuou perdendo, mesmo a igrejinha estando ali, não evitou os rebaixamentos do Vasco, então acho que o Vasco tem que olhar para frente, pro futuro, e a 777 é o futuro do Vasco, e ela poderia construir essa arquibancada ali atrás, mas é uma coisa que eu não vejo o canal de YouTube falando, não vejo a torcida falando, é uma coisa tão simples, eu não vejo ser divulgada, eu acho que esse vídeo eu tô fazendo justamente pra isso, pra levantar essa bandeira aí, vão cobrar pra que se faça isso, marquibancada ali atrás, não vão ficar esperando a aprovação de lei, ah, isso e aquilo outro, se a gente ficar esperando, as coisas não vão acontecer, e vai passar mais 100 anos, o estádio vai continuar da maneira que está, então deve ser feito, o Vasco tem que olhar para a modernidade, claro, e vai manter as tradições, vai, mas a gente tem que olhar para a modernidade, e a 777 poderia fazer tranquilamente o marquibancada ali atrás, uma coisa simples, que eu não entendo, porque não é debatida, eu não entendo, então é, eu venho aqui levantar essa bandeira para vocês, antes de mais nada, eu peço que você deixe like, compartilhe esse vídeo aí, para poder levantar essa bandeira, para que possa chegar, aos presidentes, aos dirigentes da 777, que é uma coisa simples, que pode ser feita, que daria resultado, já aumentaria a capacidade do estágio, imagina, 40 mil torcedores ali, sempre, e uma coisa feita, que seria, ficaria pronta para ontem, não ficaria precisando esperar, dois, três anos, demolir o estágio inteiro, para poder esperar, não, vai manter a essência do estágio, vai meter uma arquibancada, e aí aos poucos, vai refletindo, mexendo nos camarotes, restaurantes, é uma coisa simples e rápida, que daria para ser feita, então eu acho que isso daí, precisa muito, muito mesmo, ser debatido, entre torcedores do Vasco, e que isso daí, possa vir à tona, cada vez mais, pega aquela arquibancada, coloca atrás da arquibancada, vai manter o telão ali atrás, estado do Romário, pode manter, não tem problema, pode chegar um pouco mais para frente, não sei, botar junto com a do Dinamite, acho que dá para fazer, valeu meus amigos, muito obrigado aí, se você acompanhou o vídeo aqui, até o final, se inscreva, e deixa o like, abraços e, saudações vascaínas.